Hoje eu irei jogar World Bus Raven Simulator pela primeira vez, assim como vocês viram aí no título. Galera, eu já joguei Driver Jobs, né, que é da mesma empresa, né, que faz aqui o World Bus, só que eu nunca joguei o World Bus e também tem o World Truck, né, que é o de caminhão. Então se vocês gostarem desse daqui de ônibus, eu posso também trazer o World Truck, que é o jogo da Dynamic de caminhões, né. Mas enfim, já tô aqui no jogo, rapaziada, então ó, vamos ver aqui os trabalhos disponíveis, ó. Vamos tá vendo aqui, ó, a gente vai ter saída aqui, a gente tá em Cuiabá no caso, né, a gente tem destino aí pra Manaus, a gente tem destino pra Recife e tem aqui também, galera, a escala, né, esse daqui que a gente vai pra Recife, a gente tem escala em picos, né, então a gente vai deixar uma galera em picos, mas a viagem final vai ser em Recife, beleza? Cara, eu não sei aqui qual que eu pego, mano, eu não queria ir tão longe, né, como é a primeira vez jogando aqui, pode ter viagem aqui, mano, deve ser longe pra caraca, então ó, vamos pegar uma com escala, galera. Eu vou pegar essa daqui de, a gente saindo aqui de Cuiabá, a gente vai fazer escala em Palmas e a gente vai chegar em Uruguaiana, beleza? Então vai ser essa daqui mesmo, ó, aceitei, beleza? Tem que abrir aqui, ó, a porta do busão pra galera entrar, ó. É, mano, ó os personagens aí, mano, pega. Ó como é que anda, mano, ó o caminhador elemento, velho, pega. Beleza, entrou geral, ó, já posso fechar. Próximo passo, né, fechou aqui a porta, é, vamos configurar aqui o nosso assento. Calma aí que eu abri a porta sem querer de novo, vamos configurar aqui o nosso assento, mano, vamos melhorar aqui a visão do nosso personagem. Deixa eu olhar reto aqui, calma aí, troca de câmera. Bom, essa daqui é a câmera em primeira pessoa, né, tem como a gente, ó, abaixar, levantar, vou dar uma levantada e vou olhar um pouquinho aqui, ó, distante, mano, pra gente ter uma visão maior aqui na nossa viagem, um pouco mais alta aqui, ó, acho que é interessante, mano. Acho que aqui tá bom, aqui tá legal, beleza? Bom, agora sim, fecha a porta, tem ar-condicionado, tem Wi-Fi, tem aqui, ó, para-brisa, bacana, mano. Bacana aqui é o quê? Manutenção no veículo, no caso é o estado aí do veículo. Aqui a gente vai ter o GPS, só que a gente tem um GPS aqui também no painel, né? Então não preciso disso daqui agora, é, tem como ligar aqui o farol e vamos ligar aqui o busão, né? Bom, ligou aqui o, na verdade eu desliguei o busão, agora sim eu liguei o busão. Tirou o freio de mão, engata a rei, só bora aqui, mano, vamos sair aqui, ó, vamos sair, beleza? Temos que sair aqui, ó, para a esquerda, mano, então, ó, botou aqui a primeira, não sei colocar no manual, eu tô no automático, né, mas ainda assim eu consigo passar algumas marchas no manual. Não é manual, mas é um semi-automático aí, sei lá, mano. Mas enfim, ó, vamos tá descendo aqui, ó, beleza? Nossa, mano, eu acho que pegou, hein? Eu acho que pegou no busão, hein, rapaziada? Ó, a gente tem que ir para a esquerda, mano. Tem sistema aqui de seta, vamos ligar a seta, mano? Por mais aí que a gente não vai obedecer muito as leis, né? Beleza, mano, o ônibus ele deu uma engasgada aqui, mano, por isso que eu não gosto muito da marcha aqui no automático, né? Ó o jogo, já tá em quinta, mano, tá em sétima já, velho. O caminhão tá a 30, o caminhão não, o ônibus tá a 30 e já tá aqui, ó, na oitava marcha, mano. Por isso que eu não gosto muito do automático, né? Mas fazer o que, galera? Beleza, agora que eu vi, mano, que eu tô com a porta aberta, velho. Calma aí, a gente vai ter que parar pra fechar essa porta. Vamos parar aqui, ó. Não pode parar no meio da rua, né, galera? Na verdade, eu acho que bugou a porta aqui, ó. Não tá totalmente... É, ela tava fechada, né? Tava bugada, no caso, ó. Vamos ver agora, ó. Tá fechando. Vamos esperar fechar totalmente. Agora sim, tirei o freio de mão. E a gente pode partir aqui, viagem, novamente. Tem essa outra câmera aqui, ó. Que ela é meio que fixa aqui, é, na frente, né? Bacana, mano. Boa pra estacionar, né? Bora aqui pegar velocidade de novo, hein, galera? A viagem é longa, mano. A viagem é longa. Vamos usar esse GPS aqui de cima, que eu acho que é melhor, né? Poderia mostrar a quilometragem que falta, né? Pra gente tá chegando ao nosso destino. Mas tranquilo. Olha só o que a gente tem aqui na frente, hein, galera? NPCs, hein, mano? Tem tráfego de veículos aqui, ó. O ônibus tem caminhão ali também, ó. Na rua, mano. Cê é louco, ó. E como a gente buzinar aqui... Só não sei se eles vão dar a passagem, né? Quando eu buzinar, né? Vamos testar isso daí quando a gente chegar perto de algum veículo. Mano, o busão aqui, ó. Vai pegar sim, hein? Só que a gente vai entrar numa subida aqui agora. Vamos ver se ele tanca, hein, rapaziada. Vamos ver se ele tanca essa subida aqui, hein? É, tá indo, mano. Tá indo, ó. É, até que foi tranquilo, mano. A gasolina aqui já tá na metade, né? Tá bebendo pra caramba. A gente se viu um posto aí na frente. A gente vai ter que parar, né? Mano, eu vou cortar aqui pelo acostamento, hein? Vou ter que cortar aqui pelo acostamento. Não vou perder esse embalo aqui de velocidade, não, mano. Foi duro aqui pegar essa velocidade, hein? Ih, mano. Olha os caras aqui, ó. Mano, o cara tá bêbado, velho. Olha isso. O cara tá sambando ali, velho. Calma aí. Agora que eu vi que o meu retrovisor, né? Tá desligado, ó. Ativei o retrovisor. Agora sim. E assim, né? Daqui a pouco o meu tanque ali vai entrar na reserva. O cara freou aqui, velho. Calma aí, né? Calma aí. Será que ele sai da frente, ó? Tô buzinando, ó. Nada, nada, mano. Poderiam sair da frente, né? Da passagem aí, mano. Isso aqui é um guincho, velho. É, mano. Tem um guincho aqui, ó. Olha isso, cara. Na verdade, não. Seria um guindaste, né? Sei lá. Só sei que eu preciso de um posto de gasolina, ó. Vou cortar aqui agora certo. Ih, meio arriscado, hein? Eita, mano. Quase pegou ali. Eu olhei pelo retrovisor, velho. Mas, no geral, né? A viagem tá tranquila, rapaziada. A viagem tá bem tranquila, mano. Tem essa ultracâmera aqui também, ó. Será que essa daqui, mano? Eu vou sair da pista toda hora, né? Vou perder o controle, ó. Tô falando. Câmera aqui acaba me confundindo, ó. Tá chegando um cruzamento ali na frente, ó. Não tô vendo nenhum posto de gasolina. Vamos voltar aqui pra câmera interna, né? Pra gente olhar aqui no GPS. Pra ver se a gente precisa seguir reto ou virar, né? Ah, palmas, mano. Na direita. A gente vai ter que virar, hein? Eu vou freando aqui, ó. Dei a seta logo em cima, né? Mas não tem problema, não? Só bora, ó. Palmas fica logo à frente. E, mano, eu preciso de um posto, velho. Preciso de um posto urgente, galera. E eu tô gostando do joguinho, hein, galera? Divertido, hein, mano? Bem divertidinho, ó. Tem como olhar aqui, ó. Os passageiros tá ali pra trás. Eu não bati o ônibus, né? Então não deve ter tido nenhum dano, né? Então tá tranquilo, ó. Tem um ponto aqui, mano. Será que eu preciso parar aqui? Não. Eu espero que o jogo indique, né? Qual o ponto que eu tenho que parar, mano? Agora eu vou ter que diminuir a velocidade aqui, hein? Ó, ligando... Eita, cara! Não freia, não, cara! Por que tu freou, cara? Meu Deus, galera. Mano, olha o caminhão como é que desceu aqui. Isso é louco, cara. É perigoso aqui essa estrada, hein? O carro corre aqui, ó. Passando aqui do lado é uma madeireira. Tranquilo. Eita, mano. Eita, eita, eita. Opa, opa. Tá me lembrando driver jobs aqui, essas curvas, hein, galera? Tô até saindo da pista igual, velho. Vamos aí. Ó, galera, eu acho que tem posto aqui na frente, hein? Eu acho que tem posto por aqui. Estamos chegando aqui numa cidade. Espero que seja Palmas. Vamos ver, ó. Tem uma placa aqui, ó. Bem-vindo a Sorriso, mano. Não é Palmas ainda, mano. Mas eu acho que tem algum posto por aqui, hein? Tem que ter, cara. Nossa! Vou bater. Bati. Vou até abrir aqui o mapa, ó. Pra ver se aparece algum posto, hein? Apareceu uma localização ali, mas eu acho que não é posto, hein, galera? Ali, ó. Não, pera. É um posto sim, mano. Vou ter que fazer um retorno aqui, ó. Calma aí. Dá seta aqui em cima, ó. E é isso, velho. Ó, bora aqui, ó. Direita aqui agora. Esquerda. Eita, mano. Eita, eita. Quase que eu fui dentro da casa aqui, velho. Mano, tem cachorro dentro da casa? Eu acho que tem. Tá latindo aqui. Doideira, hein? Depois de um imprevisto, eu consegui chegar no posto, né? Mas, enfim. Vamos tá saindo aqui. Eu achei que ia demorar, mas foi suave. Vamos tá saindo aqui. Vamos pegar aqui o retorno já. Tem algum carro vindo? Não. Então, bora. Eita, mano. Eu esqueci que o busão demora pra virar, velho. Nossa, agarrou tudo aqui, ó. É, eu acho que eu tô na contramão, né? Eu peguei o retorno errado. Mas a gente corta aqui, ó. Não tem problema. Não vamos tomar multa, não, eu acho. Só bora aqui acelerar, velho. Só bora que a viagem é longa, mano. Mano, tem parada aqui da PRF. Vamos frear aqui, ó. Tá até aquela buzinada aqui pra eles. Ihhh... Beleza, não entendi. Foi nada, hein, galera. Mas eu acho que a PRF parou aqui a gente, mano. O jogo carregou. Talvez aí eu tenha sido multado, né? Perdi uma grana, hein, galera. Mas bora seguir viagem, rapaziada. Bora seguir viagem. Mano, eu ia até cortar esse quebra-mola, mano. Mas como a gente tá aqui, ó, na frente da PRF... Passar tranquilo aqui devagarzinho, né? Não tem nenhum problema, né, galera? Bom, passamos aqui suave. E agora sim a gente pode cortar, ó. Bora, mano. Ainda bem que não tinha carro vindo aqui, porque eu nem olhei, mano. Vou pegar aqui o farol, né? Parece que deu uma escurecida, né, rapaziada? Já tá entardecendo, ó. Seis da tarde. E nada de chegar em palmas, hein, rapaziada? Mano, eu tô andando aqui um bom tempo, ó. Só tô vendo placa de palmas, palmas e eu nunca chego, velho. Tô dando nem seta mais pra cortar, hein, galera. Mano, anoiteceu? Tá anoitecendo, hein, galera? Vamos ver se quando der sete horas aqui fica totalmente a noite, ó. Mas dá, ó. A galera tá com o farol ligado já, mano. Que da hora, velho. Ciclo de dia e noite, hein, rapaziada? Olha isso. A galera com o farol ligado. Muito louco, hein? Talvez aí quando der umas sete horas o céu deve ficar escuro, mano, ó. Arriscado o que eu fiz aqui agora, hein? Arriscado o que eu fiz, mano. Mas, ó, 128 aqui no busão, hein, rapaziada? Cortar aqui pelo acostamento, mano. Tentar cortar ali, ó. Na contramão vai dar ruim, mano. Tá vindo muito carro, ó. Não dá não, velho. O busão é lento. Hum, pegou ali, hein. Pegou ali, hein. Ligar o farol aqui, agora não deu, mano. Eita, eita! Olha o M, hein, rapaziada. Olha o M que eu fiz, hein, galera. Meu Deus. Que dá ficar muito tempo em viagem, mano. Você acaba perdendo um pouco a noção das coisas, né, galera. Cadê, ó? A cidade tá ali, hein, mano. Cara, eu acho que essa cidade aqui tem no Driver Jobs, hein. Tem aquele trevo ali na frente. Ih, eu acho que é essa cidade mesmo, ó. Só que eu errei aqui. Beleza, mano. Vamos entrar assim mesmo, ó. Cortando aqui na contramão tudo, mano. Mas olha só que da hora, velho. O modo noite aqui no jogo, velho. É, a gente leva o caminhão junto também, né. Porque ninguém tá aventado à noite mesmo. Mas, cara, essa cidade aqui tem no Driver Jobs, mano. Eu lembro dessa entrada aqui, velho. Se não tiver, eu tô muito enganado, mano. Mas eu lembro de já ter jogado aqui nesse local. Isso é louco, velho. Vamos virar aqui, ó. Ih, busão. Demorem pra virar. Rodoviária tá ali. Bora, mano. Beleza, ó. Vamos fazer aqui a entrega dos passageiros aqui em Palmas. Porque, mano, a gente ainda tem muitas horas de viagem ainda, cara. Mano, o jogo é grande pra caramba, hein. Cara, pra vocês terem noção. Então, se eu desligar o farol, eu vou enxergar isso daqui, ó. Eu não enxergo nada, velho. Porque esse esporte aqui, ó, não ilumina muita coisa, velho. Cara, eu fico totalmente aqui no escuro, ó. Vamos ver quando eu vi algum carro aqui com o farol ligado, ó. Ó, um ônibus daqui, mano. Olha isso. Eu fico cego, literalmente, cara. Não dá pra enxergar nada. Aí, ó, eu acho que finalmente a gente conseguiu chegar aqui em Uruguaiana, né. Só não dá nem pra ler a placa, mano. Não dá nem pra ler a placa, mano. Tão escuro que tá, velho. Eu nem consegui ler a placa de bem-vindo que tava lá na entrada da cidade, velho. Mas eu gostei demais, hein, do jogo, hein, rapaziada. Calma aí que era pra me virar aqui, hein. Era pra me ter virado aqui, mano. Dei mole, hein. O que que a gente faz? A gente faz isso daqui, ó. A gente faz isso daqui, hein. Mano, é a noite. Ninguém tá vendo nada. Mas, enfim, né, o importante é que conseguimos chegar ao nosso destino. Será que o busão entra aqui, cara? Eu acho que eu não vou conseguir entrar aqui com o busão, não, galera. Tá à noite, eu não tô enxergando nada dessa grade aqui, cara. Olha isso, cara. O busão não vai entrar aqui, velho. Se tiver outra entrada aqui, talvez eu consiga. Mas essa entrada aqui, específico, o busão não vai passar aqui, ó. Ó, tá agarrando ali a parte de trás, hein. Calma aí, calma aí. Tá entrando, tá entrando. Tudo aqui ficou estranho, né, mas... Conseguimos passar aqui com o busão, hein, galera. Vamos entregar aqui os passageiros, né. Chegamos aqui meia-noite, rapaziada. Meia-noite chegamos aqui, velho. Finalizar. E pra vocês terem noção, eu nem lembro o horário que a gente saiu de lá. Mas é isso daí. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, tiverem gostado desse jogo e quiserem que eu traga aqui a versão de caminhão aqui da Dynamic Games, só comentarem aqui embaixo. E se vocês quiserem recomendar outros jogos de ônibus, é só comentarem aqui também.